Paulo César de Oliveira, a gente volta para o Maracanã para ouvir Renato Gaúcho, o técnico do Grêmio, em entrevista coletiva lá no Maracanã. Fala, Renato. A princípio, vamos aguardar o retorno da nossa viagem para saber realmente o que ele tem, porque no último sábado, no momento que a gente estava saindo para viajar, eu vi ele treinando. Então, na volta, a gente vai reavaliar o Cânimo e ver realmente se ele tem esse problema ou não. Quanto ao jogo, eu tenho mudado os esquemas, tenho mudado dependendo do adversário, do local do jogo. Isso eu já tinha comunicado no grupo. Aí você me pergunta onde o Soteudo joga, o que o Soteudo faz. Eu não vou falar o que o Soteudo faz no campo para vocês, porque senão eu estou alertando o adversário, estou dando armas para o adversário. Eu tenho que treinar o meu time. Ajeitei um novo, arrumei um novo sistema de a gente jogar. O Grêmio hoje não foi perfeito, mas no meu entender, ele esteve bem, até porque nós enfrentamos uma grande equipe. É difícil jogar contra o Fluminense aqui dentro, principalmente do Maracanã. É um adversário que precisava da vitória, até pela situação também deles um pouco ruim na tabela. E era importante que a gente saia isso daqui com um bom resultado. Não damos espaço, principalmente no primeiro tempo, para o Fluminense. Nós fizemos um gol, o Fluminense melhorou um pouquinho no final do primeiro tempo. Infelizmente, nós tomamos um gol de empate. Continuamos não dando muitos espaços à equipe do Fluminense. Infelizmente, depois nós tomamos um gol de cabeça. E depois foi a coragem do treinador e dos jogadores. Porque se você for contar, ver quantos atacantes nós tínhamos em campo. Então, foi a atitude do grupo, a atitude da comissão técnica em ter colocado a equipe totalmente para frente. Buscamos, lutamos, conseguimos o pênalti no final, um pênalti legítimo. E conseguimos levar para Porto Alegre um ponto importante na situação que a gente se encontra na nossa tabela. Renato, boa noite. Eu quero lhe perguntar a respeito do time desse ano. Porque muito se fala sobre Renato na próxima temporada. Eu não quero te perguntar sobre isso, porque você já falou que não vai conversar sobre isso apenas ao fim da temporada. O que você ainda consegue extrair da equipe gremista nesta temporada ainda? Porque já houve mudança de formação, já houve mudança de jogadores da mesma função. E o Grêmio não faz boas partidas. Eu quero te questionar a respeito disso. Eu falei já para vocês, eu já falei para vocês, não é hoje, não é hoje. Eu já falei para vocês que o Grêmio não tem que jogar bonito no restante do Campeonato Brasileiro. Até porque no Campeonato Brasileiro eu tenho visto duas equipes, três equipes, quando muito, jogando um bom futebol. Então, na situação que o Grêmio também se encontra, eu já falei para vocês no jogo passado, o Grêmio precisa de pontos. Eu acho que entre jogar bem e buscar pontos, eu prefiro os pontos. Então, não quero voltar a ser repetitivo. Inclusive, eu falei isso com o meu presidente lá no vestiário. Vocês querem cobrar, 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 cobrar. Fale o que aconteceu o ano todo para o Grêmio também. Não quero ser repetitivo. Mas fale desses problemas todos. Os jogadores chegaram na última janela, três jogadores de 21 anos, que não falam direito até hoje o português. Essas coisas todas vocês não falam. Vocês querem ver um bom futebol. Bom, bom futebol, vamos fazer o seguinte. Vocês falam que o presidente do Grêmio manda ele fazer um time de 500 milhões. Um bilhão. Aí você vai ver um bom futebol. Manchester City, Real Madrid, você vai ver um bom futebol. Quando o Grêmio teve arena sempre, sempre jogou um bom futebol. Sempre teve no G4. Mas vocês não querem falar desses problemas nenhum mais. Renato, eu queria falar sobre motivação. Porque no último jogo contra o Atlético Goianiense, o Grêmio ganhou. E foi divulgado os bastidores do jogo, o vestiário. E os torcedores entenderam que foi um vestiário um pouco desanimado, sem motivação, talvez sem ambição. Hoje um ponto importante, como você ressalta, fora de casa. Eu queria que você falasse como tirar ambição e motivação desse grupo até o final do ano. O grupo está muito motivado e está cheio de ambição. O problema é que vocês não conhecem o vestiário. Vocês nunca chutaram uma bola. Vocês nunca entraram no vestiário para saber que um jogo importante daquele contra o Atlético Goianiense chama-se estresse. Os jogadores estão cansados. Cada jogo nosso é uma decisão, como é para o adversário também. Então os jogadores estão cansados, estressados. Então eu vou fazer o seguinte. Um de vocês fala, ah, o ambiente do vestiário. Queriam o quê? Se eles estão rindo, contando piadas, é porque alguns de vocês vão falar assim, olha lá, os jogadores não estão concentrados nas partidas. Aí os jogadores estão sérios ouvindo o que o treinador está falando. Olha lá, o ambiente não é bom. Aí vamos ver o que vocês vão falar amanhã. Vamos ver. Amanhã eu vou soltar as imagens para vocês. Vamos ver os comentários. Vamos ver os comentários de vocês do vestiário. O problema é o seguinte. Quando um de vocês, o dois, coloca uma coisa na cabeça, chega no ventilador e solta, todo mundo vai atrás daquela notícia. Ninguém quer saber se é verdade ou não. Ah, o cara falou isso? Então eu vou falar isso. Vamos fazer essa polêmica sobre isso. Aí eu pergunto para vocês, eu já falei para vocês alguns meses atrás. Vocês querem ser profissionais dessa maneira? Vocês querem ser profissionais? Vocês querem que nós sejamos profissionais? Mas vocês são profissionais? São mesmo? Eu não estou falando só para vocês dois. Estou falando para quem fica inventando essas histórias aí. Como vocês querem ser profissionais? Não entendo, sinceramente. O Grêmio fez uma partida boa. Boa. Enfrentamos um grande adversário nosso. Saímos na frente, viraram e buscamos o gol no final do jogo. Buscamos um ponto importante na situação que a gente se encontra no Campeonato Brasileiro contra o adversário direto. Ao invés de a gente estar valorizando, a gente, eu digo, né, vocês, eu tenho que valorizar meu grupo sempre. Sempre. Principalmente pelas atitudes que eles tiveram durante a partida toda. Agora vocês querem sempre uma polêmica, outra polêmica, outra polêmica. Vamos ver qual vai ser a polêmica amanhã. Só tem jogo na próxima sexta-feira. Alguém vai ter que inventar alguma coisa. Alguém vai ter que inventar alguma coisa. Vamos ver os comentários dos vídeos que nós vamos soltar amanhã, depois do adversário. Aí eles vão falar assim, não, mas o Grêmio conseguiu um ponto lá no Maracanã, por isso o pessoal está feliz. Ué, nós conseguimos três pontos diante do Atlético Goianiense. Vamos ser profissionais, gente. Vamos ser profissionais, hein. Estou avisando vocês há muito tempo. Aí daqui a pouco, amanhã depois, um vai falar assim, ah, o Renato está dando entrevista, está estressado. Não estou estressado, estou bem tranquilo. Mas vocês querem sempre o profissionalismo do treinador. E vocês? Renato, eu queria que você falasse... Bom, está aí o Renato claramente estressado, né? Apesar dele dizer que não, que está muito tranquilo, não. Ele está estressado, ele tem estado estressado nas últimas entrevistas coletivas. Ele tem discutido em todas as entrevistas com os jornalistas. Claramente ele está com o pavio curto, né? Ele está aparentemente desgastado. Ele está, acho que, cansado. No momento é difícil para o Renato, assim, não no aspecto da bola em si, mas acho que o momento dele é de embate constante com a imprensa. A imprensa gaúcha é uma imprensa, assim, que cobra muito isso historicamente. Mas o Renato sempre levou isso muito bem. E acho que nesse momento ele está se excedendo nesse discurso combativo que nem sempre cola. Pelo menos para mim, nesse momento, não está mais colando. Eu acho que nesse momento o torcedor precisa ouvir uma explicação convincente do que acontece dentro de campo. E as coletivas do Renato, elas se resumem nessa história maçante de discutir com a imprensa, com quem ele quer, sobre fatores tão menores, por menores, coisas que são tão insignificantes como a reação dos jogadores no vídeo que é lançado após as partidas, né? Sobre a reação dos jogadores no vestiário. Isso é minúsculo, perto do que o Grêmio está passando, que é o risco de um quarto rebaixamento no Brasileirão. Então, o Grêmio é uma equipe que nos últimos dez jogos sofreu gols em nove deles. Sofreu gols em nove dos últimos dez jogos do Brasileirão. Só não sofreu contra o Botafogo no empate em 0x0. É uma equipe que tem uma dificuldade imensa em conseguir competir contra qualquer outro adversário. Fluminense é um adversário direto da tabela de classificação e o Grêmio teve que jogar recuado porque não consegue sustentar nenhum padrão tático, mesmo contra uma outra equipe que passou grande parte do campeonato fazendo jogos piores do que o Grêmio e o Mano conseguiu recuperar. Hoje o Fluminense joga mais que o Grêmio. Então, isso fala muito sobre a precariedade do jogo do Grêmio. Eu queria ouvir o Renato falar sobre isso. Por que o jogo do Grêmio é tão precário? Por que o Grêmio não consegue fazer uma pressão alta? Ele vai falar que o Grêmio não joga na arena, porque esse ano teve a enchente... Não, o Grêmio não consegue fazer um jogo mais convincente, por exemplo, subir suas linhas, porque tem uma linha de defesa que é muito pesada, muito vagarosa. Então, se jogar com uma linha alta, vai tomar bola nas costas o tempo inteiro. Então, ele teve que baixar as linhas. Ele colocou, ele abriu mão de dois das suas três melhores contratações, foi Monsalve e também o Arezzo, para colocar três volantes. Um deles é o Edenilson, hoje, como meio armador, porque na cabeça dele o Edenilson tem capacidade de agir como um cara que vai combatendo no meio campo, porque ele já deu a argumentação que Monsalve não consegue fazer isso, que Cristaldo não consegue fazer isso. Cristaldo e Monsalve não podem jogar juntos. Hoje não jogaram... Não jogaram. Nem um nem outro. Tiveram que entrar na segunda etapa. Pois é. Então, assim, acho que isso eu queria ouvir ele falar. A entrevista dele é maçante. A entrevista do Renato é maçante. Me parece mesmo que ele está esgotado, cansado. Essa é a impressão que passa, pelo menos. O Grêmio tem que ser repensado. O Grêmio hoje sobrevive no Brasileirão, com a expectativa de não ser rebaixado, torce para que isso não aconteça. Mas lá no final, se o Grêmio não for, ele tem que ser repensado, do início ao fim. E isso é uma tarefa da direção do Grêmio para fazer. O Alex conhece muito bem a imprensa gaúcha, né? E essa relação, ela já foi difícil, né? Entre treinadores e jornalistas em diversas oportunidades. Mas o Renato costumava levar bem, né? E acho que nesse momento está um pouco diferente, não está, Alex? Mas aí entra tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu acho. E pode ter aquilo que a gente falava lá atrás. A gente não sabe o reflexo que isso vai ter em cada um. Se, de repente, chegou num ponto que o Renato, ele demonstra, assim, de um desgaste do tempo tudo que ficou fora, poderia ter se pensado numa troca? Lógico, como o Renato acabou não se pensando. Às vezes traz algo mais oxigenado que poderia ser. Porque, às vezes, a gente está sentado e parece que a gente é dono da razão e não é. A gente está tentando analisar o todo. Todo esse estresse tem refletido nas entrevistas. Eu não sei, parece que é muito mais com um ou com outro do que uma parte geral, né? Mas ele acaba generalizando essa questão. Não sei se, muitas vezes, por ele fazer isso, pelo estofo que ele tem, de certa forma, mesmo não respondendo aquilo que, às vezes, a gente, o torcedor, é, de chamar esse tipo de responsabilidade, de ficar, às vezes, tão desagradável nesse ponto, para também questão de proteger os jogadores. Mas aí tem a questão também da sensibilidade. Igual ele falou. Não, eu estou até tranquilo. Mas ele está com essa opinião formada e, de repente, ele está batendo de frente também com algo que ele não concorda, né? Aí os limites, cada um julga por si só, porque cada coisa que a gente fala no futebol, ela tem consequência. Ou para dentro, ou para fora, de alguma maneira. E a gente, vamos dizer, quando você está lá dentro do clube, naturalmente, você tem que tomar um cuidado. O que isso pode me trazer de mal? E o ano, tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul e o campeonato difícil do Grêmio, também traz um peso. Porque tudo que ele testou, de repente, não trouxe resultado. O Grêmio só tem três vitórias fora de casa, né? Até eles falaram na transmissão. E isso também é algo que o Grêmio traz do ano passado para cá, a questão de uma campanha ruim fora de casa. E, de novo, você ter apenas três vitórias é ruim. Sofrendo gols, né? E o jogo do Grêmio não flui, igual você falou bem, né? Não é um time consistente. Você acaba não vendo. Tem momentos e alguns jogos que acabam acontecendo, até agora, depois da volta também para casa, para a Arena, que tem essa dificuldade e ele acabou sofrendo. Então, tudo isso traz, sim, o estresse, mas é importante uma conversa ou outra. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre...